Um dia me ligaram e falaram, tem um cara na MTV que tá zoando com seus clipes aí. Aí eu falei, bom, beleza. Você tava na gringa? Não, tava aqui. Eu tava aqui ajudando a minha mãe pra candidata a ser prefeita. E ela ganhou e tal. Aí eu falei, beleza. Bom, aí eu vi. Aí eu olhei e falei, hum, ok. Você não gostou. Não, quem gosta, né? Ver o cara te zoando e tal. Não, e o nome piora os clipes. É, e aí eu falei, ok. Mas aí uma coisa que eu sei em show business que eu aprendi, você tem que saber levar uma piada quando você tá na linha de frente. Você tem que saber, não se leve muito a sério. Leva o seu trabalho a sério. Mas olha o que a galera tá falando, porque todo mundo vai falar o que quiser. Ainda mais no mundo da internet, naquela época nem tinha. Então, no problema, sem problema, champs. Aí o que eu fiz? Fui lá e entrei na dança também. Vamos falar mal? Fala mal desse aqui também. Fala mal desse aqui também. Fala mal, meu. A música estourou, o Green Hair Joppa Girl estourou. E beleza, você tem que saber levar uma piada, meu. E é, faz bem, sabe, no show business. Não precisa se levar a sério. De quem que é o papito? O papito eu peguei do meu síndico que falava. Síndico? É, o síndico em Nova York. Ele via lá toda hora entrando e saindo lá. Ele é Jerry, faleceu infelizmente, porto-riquenho, borico, borico style. E aí, até o filho dele virou um grande, um grande não, mas tá ali chegando pra ser um ótimo boxeador. Porto-riquenho, os caras batem duro pra caramba, mano. E aí ele, eu falo, papito, papito. Aí eu me lembro mesmo, eu tava no backstage com o Green Day, que nem era famoso ainda. Nem era famoso. E aí eu falei pro Billy Joe, papito, ele olhou pra mim e falou, what the fuck, o que é que você me chamou, papito? Eu falei, é tipo o cara, tipo, ó meu rei na Bahia, tipo, dude, né? Aí eu falei, pô, se o Billy Joe ficou bolado, eu vou chamar todo mundo de papito, meu. Aí eu saí chamando todo mundo de papito, meu. Aí pegou papito. Agora eu falo mais champs, né? Mudou. Champs, porque também pode ser unisex, né? Aí champs, eu gosto. Aí campeão, mas champs. E quando foi que você entrou na Casa dos Artistas? Foi tudo junto. Aí o Silvio Santos viu que, né, que tava lá. E eu já ia voltar pros Estados Unidos e falou, ó, Supla, se você quiser aí, eu te dou um dinheiro, né? Você fica aqui uma semana no mínimo nesse programa, que ninguém nem sabia o que era esse programa, né? Ele chegou pra você, ah, tem uma casa aí. Não foi ele que falou, foi uma outra pessoa. Perdão, falou com o meu empresário. E aí eu só fui realmente, eu já tinha ido no programa dele algumas vezes lá. Mas eu acho que eu fui bem lá, porque eu fui eu mesmo e tava nem aí pra ser besteira, tá ligado? Eu achava do caralho. Eu amo esse... É, esse é besteira, é sensacional. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto